Torta de frango de liquidificador, uma receita perfeita para o fim do mês com poucos ingredientes. Eu sou o Jobson, já aproveita e me segue para não perder nenhuma receita. Em um recipiente você vai colocar 200 gramas de frango desfiado, pode ser aquela sobra do almoço, uma lata de milho e ervilha, meia cebola picada, meio tomate picado, sal e pimenta do reino a gosto, misture e reserve. No liquidificador você vai colocar 250 ml de leite, 150 ml de óleo, dois ovos, uma xícara e meia de farinha de trigo, meia colher de chá de sal, bata, acrescente uma colher de sopa de fermento em pó e misture. Em uma travessa untada você vai colocar a massa, recheio, queijo, massa e finalize com queijo por cima. Leve ao forno pré-aquecido em 180 graus por uns 40 minutos. E tá pronta essa deliciosa torta de frango de liquidificador. Sério pessoal, ficou uma delícia!